Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez com uma dica matadora para você fazer revestimento sobre revestimento. Depois da vinheta, eu explico para vocês. Pessoal, muita gente pergunta como fazer revestimento sobre revestimento e acha que é só comprar argamassa piso sobre piso, passar aqui, colar em cima e morrer o problema. Não é isso não. Apesar de algumas besteiras que vocês têm ouvido falar aí no YouTube, algumas pessoas que falam informações assim, banais para vocês, aqui no Azulejista a gente traz a coisa séria. A gente quer ajudar você a ter qualidade no seu trabalho. Então a primeira coisa que você vai fazer, quando você vai reformar um ambiente como esse, de azulejo muito antigo, já está aqui há muito tempo, principalmente banheiros e cozinhas, é descontaminar o ambiente antes de fazer o assentamento. É isso mesmo. Não é só chegar a passar argamassa aqui nessa parede e colar o piso aqui não. Vou explicar para vocês por quê. Esse aqui é um banheiro que nós vamos reformar, pessoal. E vamos trazer alguns passos a passos desse banheiro para vocês aqui no nosso canal. Em ambientes como cozinha e banheiros, principalmente a área do boxe, o que acontece é o seguinte. Quando nós tomamos banho, o corpo da gente libera um óleo. E esse óleo, quando a gente está se saboando com shampoo misturado com sabonete, se espirra na parede e fica lá. Imagina esse banheiro aqui, se esse azulejo já está aqui há 30 anos. Imagina, pessoal, a crosta de óleo e mistura de shampoo, sabonete, que está grudado nesses azulejos aqui. Então, se você passar argamassa por cima disso aqui, pessoal, o risco disso aqui soltar é muito grande. Então, qual é a dica do canal Azulejista para você descontaminar esse ambiente aqui? Quem vai dar essa dica hoje, pessoal, não serei eu, não. Eu convidei um especialista nisso, um canal que eu sigo há muitos anos, um dos canais mais antigos de construção no YouTube, que eu respeito e recomendo para vocês. Desde já, quero dizer que na descrição desse vídeo vai ter o link do canal do Paulo Pedreiro, Speedwork Informática. Nesse vídeo, em parceria comigo, o Paulo mostra a técnica que ele usa para descontaminar ambientes como banheiros e cozinhas, eliminando toda essa crosta de óleo, mistura de sabonete, shampoo, tudo que possa estar impedindo a aderência da argamassa em paredes antigas, assim, de revestimento. Ele vai mostrar essa técnica para vocês de uma maneira muito prática e simples. Eu pedi para ele, Paulo, quero postar esse vídeo lá no meu canal. Falei, Franz, estamos juntos, cara. Você é parceiro. Vamos mostrar para as pessoas como fazer um trabalho sério. Um trabalho realmente de um azulejista profissional. Então, fiquem agora com o vídeo do Paulo e daqui a pouco eu volto. Olá, pessoal. Tudo bem? Quem fala que é o Paulo Pedreiro e hoje eu quero mostrar para vocês aí os procedimentos que devemos adotar. Quando eu falo adotar, pessoal, realmente nós temos que ter esse procedimento para não virar um vício. Ou seja, tudo que você adquire, você tem aquele hábito de fazer, antes de qualquer procedimento, você procura executar o tal hábito. Pessoal, eu estou com esses banheiros aqui para poder começar a fazer o revestimento sobre o mesmo acetado. E eu já tenho alguns vídeos no canal falando sobre esses trabalhos que estão sendo feitos. Aqui, inclusive, foi trocado toda a parte hidráulica, parte esgoto. Na sexta-feira eu chumbei tudo isso aqui. Claro, foi testado tudo antes. Aqui tinha uma banheira, já foi fechado o local. Depois eu vou dar mais uma mão de massa ali, para poder nivelar com o piso daqui. E toda essa região, pessoal, vai ser feito assentamento no porcelanato. Se eu não me engano, é 28 por 92, está nas paredes. E também aqui no chão vai ser feito o assentamento do piso. Também tem uma medida lá, que eu vou lembrar agora. Enfim, só que eu faço uma pergunta. Será que todas as pessoas têm esse hábito de fazer esses procedimentos? Que eu vou explicar para vocês agora, que é importantíssimo a gente fazer, principalmente banheiros. Que seria o quê? Fazer a limpeza do local, utilizando palha de aço e ácido. Que é o ácido muriático. Pessoal, eu estou com esses cinco frascos aqui, contém um litro cada um. Tenho ali, pessoal, luvas de látex. Tenho também aqui a palha de aço número dois. Reciclamento de segurança. Um óculos, a bota que eu estou acostada com ela. E também a máscara. Aqui eu tenho um recipiente limpo, um balde, stank, ou seja, não esteja furado. Nós vamos adicionar três por um. O fabricante fala, ou seja, três litros de água para um de ácido muriático. O que vai acontecer aqui? Nós vamos pegar esse balde, tem 10 litros, vou jogar aqui 10 litros. E vou jogar aqui, aproximadamente, dois tubos do ácido dentro desse balde. Nós vamos, com o auxílio da palha de aço, esfregar todas essas paredes. Tá ok? Inclusive, depois o chão. Depois nós vamos limpar, lavar certinho. Para amanhã, hoje é segunda-feira, na terça-feira, eu iniciar o assentamento do porcelanato sobre o mesmo. Bom, aqui no DCT, vamos abrir a encolagem, possivelmos essa paredes. É um produto bastante utilizado no interior. Essa embalagem não pode ser de forma mais utilizada. Não pode ser de forma mais utilizada, não pode ser de forma mais utilizada, não pode ser de forma mais utilizada. Não permite que animais, crianças, pessoas que não estão trabalhando, que irem no local. Vamos trabalhar no local arejado, tá? Se eu vou declarar o caso, um ventilador no nosso local, para facilitar a circulação de ar. Ok? Pessoal, vou utilizar o palhaço, meus dois. O que você pode fazer é o seguinte, você pode despedir uma passoura, como essa aqui, muito velha, tá? A palha você pode utilizar para espedir uma passoura mais, aonde ficou um resíduo de cimento, alguma coisa assim, não precisa espedir uma passoura melhor, tá? Mas você pode trabalhar dessa forma aqui. Vamos arrumar da sua parte. Vamos arrumar da sua parte. Vamos arrumar a sua parte. Uma vez que você passou o produto, vai lá escorrendo e vai lá junto. O cheiro é muito lógico. E vou usar o ar, mas se eu comprar o ar, eu posso usar o ar, tá? Nesse meu caso, não preciso passar aqui, deve ser um revestimento. Se você perguntar, Paulo, eu posso utilizar esse produto para limpar o meu carcelonato, para limpar o meu piso, para facilitar a limpeza, não. Esse produto é um produto extremamente ácido. Então, não utilize para limpar nenhum tipo de piso, mas você está limpando o piso. Aqui eu vou trabalhar com o revestimento por cima dele. Nesse caso, é uma exceção. Mas não trabalhe com esse material de forma alguma para fazer limpeza geral. Ok? Eu vou parafumar com uma fase para trás. Então, não é isso? Então, é isso daí. Passa o procedimento para se ficar a água rolinada limpando e o produto para o chão. Valeu? Até mais. Pessoal, viram aí? Não tem segredo. Quando o profissional é capacitado, quando o profissional é sério, ele toma providências antes de fazer o serviço para que o cliente dele não venha ter dor de cabeça. Então, quando nós aqui do canal Osprejista passamos uma dica, chamamos um parceiro para estar junto com a gente, é porque a gente sabe do que está falando, pessoal. Não adianta ir na ideia de algumas pessoas aí, já chegar e meter o pau, fazer tudo e entregar a obra, porque daqui um ano ou dois o cliente vai estar ligando para você dizendo que os seus pisos estão soltando da parede. Pode ser a melhor argamassa do mundo, pessoal. Se você não fizer um processo de descontaminação em ambientes como cozinha e banheiro, você fatalmente vai estar se expondo como profissional a ser ridicularizado e vai estar fazendo o seu cliente perder dinheiro. Então, siga a dica do Paulo, do Speedwork Informática, Paulo Pedreiro, meu amigo. Vou deixar na descrição aqui para vocês o link do canal do Paulo, para vocês terem muito mais informações no canal dele, que é um dos mais antigos da internet. Eu, francesente do canal Osprejista, recomendo o canal do Paulo Pedreiro. Beleza, pessoal? Se vocês quiserem mais dicas, informações, é aqui no canal Osprejista. Mas se você quiser realmente aprender a ser um Osprejista de verdade, acesse aqui embaixo na descrição o nosso curso o Osprejista.net. 20 anos de experiência passados para vocês em um curso exclusivo para que vocês saibam todos os segredos dos Osprejistas profissionais. Mais uma vez, agradeço a vocês. Se você curtiu esse vídeo, também compartilhe e deixe seu comentário no nosso comentário sobre novas matérias. Valeu, pessoal. Um abraço. Fui! Fui!